Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva Salários atrasados, desemprego, acúmulo de contas O empreendedorismo é um dos sintomas mais fortes de um Brasil que tenta sair da crise Desde 2011, o número de pessoas que cria a própria empresa só aumenta Quase 21% dos jovens entre 18 e 24 anos que estavam inseridos no mercado de trabalho Tinha o seu próprio negócio em 2015 É uma questão geracional, a nossa geração tende a empreender mais Por uma questão sociocultural que está acontecendo hoje Não tem a ver só hoje com taxa de desemprego Não tem a ver hoje só com empreendedorismo ser ou não ser moda Uma pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor em 2015 Aponta que 4 a cada 10 brasileiros estão envolvidos no processo de criação de uma empresa Que tem até 3 anos e meio de vida Além disso, mais de um terço destes empreendedores estão entre 26 e 30 anos de idade São os novos patrões do Brasil 34% dos brasileiros sonham em ter seu próprio empreendimento Esse é o caso do Fábio, que largou a vida de funcionário e abriu um negócio cheio de amor O bolo do amor era uma receita nossa de família, da minha família E quando eu tive uma ideia de criar um negócio próprio Eu pensei, nossa, esse bolo que faz tanto sucesso entre os meus amigos Minha família gosta tanto, eu acho que ele vai poder vender bem Minha vida mudou muito Eu sou formado em Direito E eu exerci advocacia durante alguns anos Trabalhei em empresas e escritórios E eu me programei a não, eu preciso um dia passar a assumir o negócio full time Pra ele conseguir decolar e dar mais certo Quando você perde seu emprego, você tem duas coisas que você sabe fazer na sua vida Você tem o seu ofício e você tem o seu hobby E se você não consegue monetizar o seu ofício, você tende a monetizar o seu hobby 80% da população do Brasil acredita no próprio negócio como opção desejável de carreira Quanto mais empresas a gente tiver, quanto mais empresas estiverem começando Quanto mais dinheiro tiver no mercado, melhor Na questão econômica em si, eu acho que a gente precisa entender Que o empreendedorismo ele é o termômetro de talvez uma coisa negativa Mas ele sim um sintoma positivo É o jeitinho brasileiro de sair do vermelho, botar as contas em dia e drivar a crise